As terras montanhosas são frequentemente agrestes e com limitada presença humana. Mas no caso do Conselho de Vieira do Minho, erguida entre as serras da Cabreira e do Gerês, encontramos exatamente o oposto. Os seus sucalcos e prados verdes de montanha, sobranceiros a albufeiras de azul profundo, transmitem uma sensação de enorme fertilidade. A fronteira norte do Conselho é formada pelo Val do Cávado, que engloba duas barragens, da Caniçada e de Salamonte, e oferece vistas espetaculares do Conselho de um lado e do Parque Nacional da Peneda-Gerês do outro. A albufeira da Caniçada alberga um mundo mágico repleto de lendas e memórias, onde visitantes podem participar em múltiplas atividades de lazer. A montante, a albufeira de Salamonte, tem vários afluentes, incluindo as águas cristalinas do rio Mau e as suas fragas de Penamá, que a lenda associa ao poder de curar os males das crianças. Outro afluente da albufeira é o rio Rabagão, na freguesia de Ruivens, que é atravessado por uma majestosa ponte medieval, a Ponte de Mizarela, também conhecida como a Ponte do Diabo, alegadamente construída na sequência de um pacto entre o diabo e o fugitivo. A Ponte do Diabo tem grande importância no concelho, com vários santuários construídos em plena serra, como Nossa Senhora da Fé e Nossa Senhora da Lapa, que todos os anos são locais de festas religiosas e peregrinações. Sendo o concelho no seu todo uma capital do turismo em espaço rural, encontramos pitorescas aldeias serranas, como Espindo, Zebral, Campos, Lama Longa e Agra, que preservam tradições antigas e ostentam marcos do comunitarismo, incluindo os fornos comunitários. A oferta em termos de alojamento inclui o Parque de Campismo da Cabreira, um equipamento municipal que é muito frequentado no verão. Os saberes locais também têm gerado sabores inesquecíveis, incluindo presuntos, enchidos, o prato típico, couves com feijão, deliciosos pratos de vitela e cabrito e um grande leque de apetitosas sobremesas. Nos arredores das aldeias serranas, encontramos a Cascata do Caldeirão, perto da aldeia de Zebral. Subindo a Serra da Cabreira, deparamos com paisagens espetaculares, até que chegamos ao ponto mais alto da serra, o Talefe, a 1.262 metros de altitude. A serra alberga uma fauna e flora riquíssimas e também é o local da nascente de um dos principais rios de Portugal, o Rio Ave, perto da aldeia de Agra. Reza a lenda que o nome da serra é associado a uma jovem cabreira que guardava as suas cabras nesta zona. De acordo com a lenda, o Rio Ave ganhou o seu nome porque foi formado pelas lágrimas da jovem cabreira que caíram enquanto ela sonhou em transformar-se numa ave para poder voar e reencontrar o seu amado à beira-mar em Vila do Conde. Uma das primeiras pontes a atravessar o Rio Ave é a Ponte Medieval da Agra. O rio depois continua para a Vila de Roças, a segunda maior vila do concelho. Roças alberga o Museu da Moto Antiga com vários exemplares excepcionais. O conjunto hidráulico em Roças constitui um excelente exemplar das antigas e tradicionais estruturas pré-industriais que recorriam à força da água como energia motriz. Descendo o Rio Ave chegamos à Albufeira do Hermal finalista das 7 Maravilhas Praias de Portugal na categoria Praias de Albufeiras e Lagoas que permite a prática de vários desportos aquáticos e que tem um equipamento desportivo único no país o Teleski. A ninhada no meio das montanhas da serra a sede do concelho a Vila de Vieira do Ninho tem sido uma povoação importante desde tempos remotos evidenciado pelo castro localizado a 2 km da vila que data da Idade do Ferro. A vila concentra um conjunto de infraestruturas municipais incluindo os espaços do concelho o posto de turismo e o parque florestal. Situado em pleno coração da vila o parque florestal é um espaço belíssimo e aprazível ideal para caminhar, relaxar e fazer piqueniques. O centro cultural a Casa Museu Adelino Ângelo instalado num antigo solar a Casa de Lamas é palco de vários eventos culturais e artísticos incluindo exposições permanentes e temporárias concertos e cursos. A vila é palco de várias festas importantes como a Feira da Ladra e a Feira do Fumeiro que são oportunidades por excelência para mostrar a energia e a alegria deste povo festivo. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí